Realizar meus objetivos de vida. Depois de alguns anos eu comecei finalmente a me perguntar, eu tinha algum objetivo de vida? Um objetivo real? É que na verdade eu acho que eu nunca tive muito essa capacidade de perguntar a mim mesmo, de falar comigo mesmo, fazer perguntas para mim mesmo. Hoje eu acho que eu perdi muitas oportunidades com essa incapacidade de falar comigo mesmo, de saber qual a minha opinião. Então acho que eu nunca me perguntei qual o meu objetivo na vida. A verdade é que alguns amigos, parentes, eles sempre me perguntavam, qual o seu objetivo? O que você quer fazer? É claro que eu tinha algumas coisas que eu imaginava que eu gostaria de fazer, mas eu não tinha aquilo como um objetivo. Alguns deles até inventavam coisas. Claro, no sentido positivo. Ela falava, vai estudar filosofia? Por que você não estuda história? Vai ser professor? Com o tempo eu acho que eles desistiram porque eles foram vendo que eu não tinha muito esse foco. Isso é bom? Isso é ruim? Não sei se é bom, se é ruim. Talvez para algumas pessoas seja bom, talvez para outras pessoas seja ruim. Talvez para algumas pessoas dê certo, para outras não. Então, quando as pessoas me perguntam hoje, talvez eu não possa reclamar quando eu digo que não cheguei a lugar nenhum. É muito cruel, não chegar a lugar nenhum. É uma frase muito cruel, é uma ideia muito cruel. É claro que a gente chega a alguns lugares, é claro que a gente atinge alguns objetivos, mas eu tinha um objetivo, eu cheguei a esse objetivo. Então, apesar de ser cruel, parece que a gente tem um pouco a impressão de que não chegou a lugar nenhum. É uma frase muito pessimista, mas que ela define uma atitude. Algumas pessoas vão dizer a gente sempre chega a algum lugar ou lugar nenhum. Talvez seja agradável para algumas pessoas. Talvez esse fosse o objetivo delas mesmo, não chegar a lugar nenhum. Dentro desse sistema que a gente vive. Bom, o que eu descobri com o tempo é que talvez esse objetivo não seja tão amplo assim. Por força da necessidade, eu descobri que o objetivo, ele pode ser talvez dividido em micro-objetivos. Ou talvez a gente não esteja nem um objetivo, essa sensação de que se tem que atingir um objetivo tão grande, ela seja falsa. Talvez você só precise atingir ou dividir em micro-objetivos. Eu sou um procrastinador nato, mas eu li em algum lugar que o problema do procrastinador é um só. Ele enxerga o problema muito distante. Ele enxerga a solução muito distante. Então, ele acaba ficando muito cansado para perseguir aquela solução. Então, ele desiste. Ele deixa para depois. Ele deixa para o momento em que ele estiver se sentindo melhor. Porque a solução está muito longe. É mais ou menos parecido com o corredor de uma maratona. Ele sabe, ele se preparou para correr uma distância muito grande. E ele entende que esse é o objetivo da vida dele. Mas a gente sabe que alguns corredores se especializam em corridas mais curtas, em corridas menores. Talvez o procrastinador seja apenas um cara que gosta de corridas menores. Então, por que não dividir aquele grande objetivo em objetivos menores? Funcionou um pouco para mim. Se eu consigo dividir aquela grande tarefa, aquele grande objetivo em objetivos menores, talvez eu seja um corredor de curta distância e eu vá correndo, 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 dando o que eles chamam de tiro, né? Você vai dando tiros, 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 até atingir o seu grande objetivo. Eu vou dar como exemplo, então, fazer um vídeo, esse vídeo. Eu escolhi um tema, me veio a cabeça, eu pesquisei, pronto. Resolvi um problema. Dei uma corrida, dei um tiro. Depois, eu decidi gravar o vídeo. Gravei o vídeo. Mais tarde, eu decidi editar o vídeo. Editei o vídeo. Com o vídeo editado, eu decidi postar o vídeo. Postei o vídeo. Foram pequenas corridas que me fizeram chegar a um grande objetivo. Isso é um raciocínio, tá, gente? Você pode dizer, ah, você fez a mesma coisa que alguém que estivesse pensando em fazer uma coisa só. Tem pessoas que não pensam assim, de forma, de forma tão concatenada, de forma tão curta. Ok. Mas a gente está encontrando, eu estou encontrando uma forma, um movimento, uma forma certa de chegar a esse grande objetivo, que era fazer o vídeo. sendo legal ou não sendo legal. Talvez, para mim, funcione mais assim. E talvez, para algumas pessoas que estão assistindo a esse vídeo, funcionem também, se você dividir em pequenos pontos. A verdade é que, aos poucos, eu comecei a descobrir que os meus objetivos podem ser muito mais simples do que eu imagino. Passar um tempo com quem eu gosto, com os amigos, programar uma viagem, ler um livro. E por que não dividir em micro objetivos? dar uma caminhada, fazer uma meditação, quem sabe até, só respirar fundo. Comenta aqui embaixo, quais são os micro objetivos que você acha que podem te ajudar a chegar a um objetivo maior. E, aproveita e pensa qual é o seu objetivo maior. Ah, e se você gostou do vídeo, dá também o teu like, e compartilha.